Olá, Sindes! Como vocês estão nesse dia maravilhoso de chuva no meu cenário? É, isso não tá fazendo o mínimo do sentido, mas vai já fazer. Bem-vindos ao quadro mais uma vez de Viajando pelo Livro. Não, mas isso aqui é um absurdo. A nota toda maniada tá achando que eu sou o quê? Secado, ué? O que que eu ia fazer mesmo? Podia levar um capítulo, né? Por que que eu não tomo vergonha na minha cara e marco o livro? Por meu Deus! Ação! Pareceu um espirro. Ação! Mas o que dizer dessa cidade que abrange tantas histórias? Ela abrange aquele rico milionário recluso com gostos peculiares? Abrange aquele hospital que marcou a vida de muita gente por aí na Netflix, né? Tudo bom, galera? Mas também marcou a minha vida ao situar essa história da Mia. Confesso que a história dela com o Alec é um pouquinho, assim, diferenciada. Após deixar a Malibu lá na Califórnia e, consequentemente, o West, ela vai embora com a chave do coração do surfista bonitão milionário e diretor de cinema, mas também com uma promessa de que, quando ela terminasse de fazer o que tem pra fazer, ela poderia retornar àquelas ondas do Pacífico e surfar com ele, abrindo seu coração para esse sentimento. Se ela vai ou não é uma questão de se descobrir na jornada, né? Mas, enquanto isso, ela se dirige para Seattle, para o seu novo cliente, que é um pintor fenomenal, Alec de Boa, francês, e que quer pintar ela nua. Aqui nós já temos uma convergência do que vai rolar por lá, né? Você já pode imaginar! E eu posso afirmar que o babado é forte. Mas a Mia, como não é boba nem nada, ela é uma pessoa muito desastrada. Então, no primeiro dia de trabalho dela, quando ela chega lá naquele estúdio cheio de gente, uns modelos lá, os latas de tinta, ela toma um susto com o Alec chegando assim por trás, dizendo que ela é uma janela, entendeu? Uma beleza fenomenal que chama a atenção, ofusca todo mundo no ambiente. O homem diz um negócio desse pra mim, misericórdia, chegou, me tremo todinha. E ela se tremeu, mas também roscou o pé numa tenda, rolou, bateu nos modelos, derrubou uma espécie de estante, derrubou o pop do assistente, meio mundo de tinta e ainda torceu o tornozelo. Acho que temos um nível de desastre aqui que é complicado de medir. Demais! E nessa história que você acha que no primeiro dia de trabalho, você aí com medo de ir no primeiro dia, você acha como foi que ficou a Mia? Eu não tinha nem cara. Eu ia me embora na mesma hora. Deixa quieto, moço, o trabalho não precisa mais. Eu vou indo ali. Mas ela, sem a alternativa, tem que ficar lá durante o mês para atender o seu cliente, né? Para ela poder receber a graninha para poder pagar o agiota. Ai, vida tirana, né? Imagina você ficar preso por um mês num trabalho com um francês, de cabelos castanhos, tipo, desse tamanho, assim, no cabelo dele. Olhos castanhos, alto, forte, máscuro, com aquela lábia francesa. Talentoso. Charmoso. Encantador. Galanteador. Lembra daquele pop sobre não que apaixonar, sabe? É um lance, é um lance? Complicado. Não, gente, esse caminhado sensual não é do Christian Grey. Essa foi péssimo, não, deixa eu falar. Mas nessa história, a Mia vai descobrir mais sobre si mesma e mais sobre a sua própria jornada. Enquanto ela tá lá tentando abrir as portas de si mesma para se mostrar para um pintor, ela precisa compreender melhor o que de fato ela tá fazendo da vida dela. Após deixar o Wes, ficou aquela marca em seu coração, aquela mácula da possibilidade do que eles poderiam ter sido. E ela se agarra a isso de uma forma atrativamente sexual ao lado do francês. Mas enquanto ela quer fazer coisas inapropriadas e não dar nome ou rótulo a nada, o doce francês quer fazer amor, gente. E quando ele diz isso pra ela, ela... Então, meu anjo, eu acho assim que você não tá compreendendo a natureza da nossa relação. Querida, mas eu quero amá-la, quero amar cada parte do seu corpo. Amar não, não vamos amar nada aqui. Então ele explica pra ela que existem diferentes tipos de amor. Existe aquele amor que ela sente pela irmã dela, existe aquele amor que ela sente pelo pai, e existe aquele amor pela pessoa especial, mas também existe aquele amor, aquele que é intenso, aquele que é um fogo, que queima a qualquer momento, mas que ele não é eterno, ele é passageiro. É aquela atração, aquele desejo descomunal. Também existe aquele amor que você vê a pessoa no ônibus, né? Mas não vamos entrar em detalhes, porque essa coisa aqui é pra gente. Não é pra ele ir lá, os paixonados do livro, porque eu nunca vi. Nunca vi ser apaixonada pelo cara do ônibus, pela mulher do ônibus. Nunca, nunca vi. Ao ensinar esses diferentes tipos de amor para a Mia, ele faz com que ela compreenda que ela não está errada, ou de certa forma traindo o Wes, ou até mesmo a si mesma, quando ela se entrega a ele. Porque eles dois estão amando aquelas formas naquele momento, mas sabem que o seu tempo é finito. Então ela abre o seu coração pra Wallach e deixa que ele veja as emoções e as coisas torturadas que existem dentro dela. Mas também as emoções mais felizes. E é isso que o Alec pinta. Ele pinta uma mulher que já foi torturada pela vida, uma mulher que já sacrificou muito pela família. Que é o que a Mia já fez. A Mia sacrificou a adolescência pra poder criar a irmã enquanto o pai era um bêbado viciado em jogos. E a mãe abandonou as duas. Ele pinta uma garota que tem esperanças de um futuro melhor. Aquela pela qual está lutando durante um ano todo, sacrificando a sua vida. Sua carreira, seus sonhos, pra conseguir que num futuro próximo a sua irmã possa conquistar mais. Mas também a mesma garota que está numa jornada pra descobrir quem de fato ela é e o que ela quer. Acho que esse foi um dos livros que deu mais lição de vida pra Mia. Foi o momento que abriu de fato as portas da mente dela pra entender o que está se passando com ela e com a família dela. Foi um livro muito lindo e que não necessariamente fica presa às cenas quentes que acontecem entre ela e esse francês. Acho que não foram poucas. Mas também, enquanto ela caminha por esse doce apartamento, ela se pergunta por uma coisa. Gente, aqui não tem parede, né? A única parede que tem é só dali do banheiro. Aí depois ela pergunta onde é que fica o quarto dela. Aí ele diz lá, olha, tem aqui essa cama pra você dormir e tal. E ela, e as roupas que eu tenho pra usar? Por quê? Porque de acordo com o contrato que se fecha com o acompanhante, o cliente deve fornecer as roupas que ela deve usar nas ocasiões. Eu acho que ela não associa o fato de que ele queria pintar ela pelada com o fato de que ela não precisava de roupa, né? Eu acho que ela não deu aquela associada, mas ele esclarece isso pra ela simplesmente com... Não espero que você use roupas. E ela? Então é, assim, andando pelada por aqui todo o tempo? Ele? Não me importaria. Ai, homens. Ai. Mas enfim, gente. A história da Mia nesse livro é incrível. As lições, tem cenas engraçadas, diálogos muito interessantes. E além dela aprender a língua do amor com o francês, ela aprende também partes do idioma. Mas também selam amizade pra toda a vida. Por quê? Porque amantes podem ser amigos, sim. Porque eles compreenderam os termos do contrato. Seu coração não está comprometido ali. Mas não quer dizer que quando você está com aquela pessoa que faz parte da sua vida naquele momento e que tem uma parte importante da sua jornada, não quer dizer que ela não possa ter um pedaço de você. Ai, Linn, mas o que mais que tem nessa cidade que você está só falando da história aí do livro e não tem mais nada na cidade, não? Tem uma sede da Amazon lá, gente. Se eu já queria visitar a cidade antes, imagina agora visitar uma sede da Amazon. Tem chuva, tem as cenas de filme que você vai ver e tem aquele monumento que aparece em toda série de filme, não tem como. Aparece na cena do 50 Tornos de Cinza, aparece em Grey's Anatomy, sempre aparece aquele torre lá que parece um disco voador em cima. O Space Needle. Eu sempre, sempre que eu ouço esse nome eu só penso em miojo. Eu não sei por que eu penso isso, mas só vem na minha cabeça isso. Me desculpa, mundo. Mas é isso. E na nossa próxima parada do Viajando pelo Livro, nós vamos para a Cidade dos Ventos. Não, você que sabe que eu já terminei a cotar. Não, querido. Não é a Casa dos Ventos, não, tá? Se você não sabe o que é, por favor me acompanhe nas redes sociais aqui embaixo, tá? Porque eu garanto que vale muito a pena. Por quê? Porque eu estou lendo a série de acotar finalmente, né, Brasil? Eu estava devendo isso pra vocês. Eu estou viciada. Estou quase comendo os livros. Mas eu garanto a vocês que vai ter vídeo aqui. Ai! Eu não acredito que eu derrubo, não. Mas, na próxima parada do Viajando pelo Livro, nós vamos à Cidade dos Ventos, Chicago. Conhecer um empresário do ramo alimentício que tem um segredo muito interessante pra esconder e que por isso ele precisa de uma noiva imediatamente. Que tipo de segredo ele terá escondido? Vai ter que assistir o próximo vídeo pra saber. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser adquirir esse livro, A Garota do Calendário Fevereiro, o link tá aqui na descrição do vídeo. Basta escolher a loja e o link já leva direto você lá. Compra pelo meu link que ajuda demais o canal. Não esquece de curtir, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Agradeço você por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.